Atenção, alerta generalizado, presta atenção nisso, foram enviados mais de 35 mil bitcoins para as corretoras. Meu nome é Marcos Eduardo, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like e vamos entender exatamente essa história. Qual o problema das pessoas enviarem um volume extremamente atípico para as corretoras nos últimos dias, Marcola? Bom, problema em si não há, mas isso sinaliza uma intenção de venda, não significa que essas pessoas vão vender suas criptomoedas, mas significa que elas têm uma intenção de venda, ou porque identificam que o mercado pode cair em breve, se der um sinal de queda eles já pulam fora para depois fazer a recompra, ou porque identificam uma determinada resistência, é um determinado ponto de crescimento em que o bitcoin vai encontrar uma dificuldade de passar desse preço. Então, também pode ser por conta disso, eles colocam o bitcoin na corretora para já deixar ponto de venda. Então, quando a gente vê um movimento de dentro da corretora para as carteiras, o movimento crescente, isso significa que as pessoas não têm intenção de venda nesse exato momento. Se não tem intenção de venda, até o preço do bitcoin cair, demora mais, né? Digamos assim. Então, é um sinal aí, tá? Esses dados aí foram disponibilizados pela Glassnode, a gente já está vendo uma movimentaçãozinha do bitcoin, o volume também está sofrendo aí uma inflexão, e nós podemos estar diante aí de uma boa correção antes que realmente o preço vá para a lua, suba bastante, né? Mas se você for olhar para o gráfico mesmo, a gente não está assim na melhor opção possível para fazer uma compra. Pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo. Olha isso daqui. Eu vou compartilhar minha tela com você. Estou no gráfico do bitcoin BRL, então a gente tem aí um... Nós acabamos de romper uma cunha de alta, tá? Então, essa cunha são duas linhas de interesse de baixa que em determinado momento se encontram, depois há um rompimento. Então, elas começam a se estreitar, se estreitar, até que de repente há um rompimento, esse rompimento normalmente é para cima. E o bitcoin, o bitica, acabou batendo aqui mais ou menos nessa resistência. Eu estou em reais, né? Estou em reais. Eu acho que a análise seria melhor em dólar, mas em reais, mais ou menos aqui nos... 150 mil reais foi onde o bitcoin encontrou uma dificuldade de continuar subindo. Mas o mais natural é isso, né? A gente ter uma correção aí e tal para depois continuar subindo. E o RSI está gritando aqui na nossa cara. O RSI está falando assim, pelo amor de Deus, me vende, é hora de vender, é hora de vender. Quando o RSI está aqui para cima, significa... Claro que a gente não tem que se basear só pelo RSI. Ele é mais um fator de confirmação. Mas no contexto geral, se você for ver bem, quando o RSI está aqui embaixo, ó... Se eu comprar quando o RSI está embaixo e vender quando ele está em cima, Normalmente, principalmente nos tempos gráficos maiores, eu consigo fazer um bom lucro, né? Se a gente pega esse exemplo aqui, ó... A gente teria feito aí 24% de lucro. Claro que nem sempre isso funciona. Nem sempre isso funciona. Esse outro exemplo aqui, ó... Esse lá embaixo, até aqui, ok, funcionou. Mas, claro, né? Eu não vou ficar caçando exemplo aqui de quando não funcionou. Mas a questão é... Existe aí um momento em que o Bitcoin precisa fazer uma correção. Ele não tem como subir para sempre. Não faz sentido a gente ter uma alta assim, ó... Uou... E já era, né? Uma alta, principalmente uma alta consistente, Entende-se que tem que ser um negócio assim. Topos e fundos ascendentes. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até mais.